Eu participo da Liga Bronze do Brawl Stars e nunca sequer cheguei na Liga Mestre Mesmo tendo a maior parte dos meus Brawlers no Rank 30 E por causa disso, eu virei alvo de críticas E comecei a receber comentários como esses nos meus vídeos mais recentes KKKK, ele é bronze, que noob, qualquer um, é melhor que o Lucão O cara tá na pior liga do Brawl, só é um youtuberzinho ruim De pró não tem nada, KKKKKK Até aí, eu não tava dando importância pra isso Afinal, meu psicológico é forte e eu já li todo tipo de crítica que você pode imaginar Até eu receber esse vídeo do Marsola Um jogador recebendo o Spike Cartoon como recompensa de Liga Foi aí que eu chamei o Marsola O que significa isso, Marsola? Significa que você tá moscando, Lucão Ainda é bronze? Que vergonha Pois é, eu fiquei em choque quando vi isso Primeiro porque a minha conta ainda não tem a skin do Spike Cartoon Segundo porque eu não sabia que dava pra liberar skins como essas Tudo isso nas recompensas de Liga Foi aí que uma lâmpada acendeu na minha cabeça E eu precisava ver com os meus próprios olhos as recompensas de todos os elos da Liga do Brawl Stars Então eu tomei coragem e recrutei dois jogadores Um deles chamado Golden e o outro Brabão BS E nós três colocamos como objetivo subir da Liga Bronze até a Liga Mestre Tudo isso em menos de 24 horas E pra ficar ainda mais maneiro, eu fui documentando todas as minhas subidas de elo Pra mostrar pra vocês cada recompensa que eu fui ganhando em cada uma delas Primeiro, eu comecei na Liga Bronze A primeira Liga do Brawl Joguei um futebolzinho com os meus amigos Fizemos o gol e vencemos a partida Ganhando 150 pontos Ganhei também o cartão de batalha Bronze Obviamente, depois de jogar mais um poke e passar pra Bronze 2 Vou abrir a minha primeira recompensa ranqueada Esse Star Drop é muito, mas muito bonito E ele me deu uma skin O novo visual do Byron Mago Branco E junto com esse visual, eu ganhei também figurinha e foto de perfil E essa é a recompensa da Bronze 3 Novamente, um Star Drop ranqueado Que me deu uma figurinha de jogador da Power League Continuamos vencendo E cheguei finalmente na Prata 1 Cartão de batalha liberado E uma recompensa épica Que me deu só 200 Finalmente subi E tô Prata 3 E essa é a recompensa Um Star Drop ranqueado Que me deu um spray do Godzilla Depois disso, jogamos um nocautezinho Onde eu amassei um Edgar E também botei uma Piper pra correr Tudo isso com o meu Brock Um dos meus Brawlers favoritos E aqui eu subi pra Liga Ouro 1 Liberei o cartão de batalha Ouro E também já tô com 3 mil pontos E finalmente um Star Drop mítico Que me deu 200 vales Vales suficientes pra me deixar quase Marciano 3 Subi pra Liga Ouro 2 Mais um Star Drop ranqueado Dessa vez, esse Star Drop veio nada mais, nada menos Que a skin da Piper Mariposa Eu adorei essa skin, sendo bem sincero E junto com ela, também conseguimos A figurinha e também o ícone de jogador da Piper Mariposa E a recompensa do Ouro 3 Era nada mais, nada menos Que outro Star Drop ranqueado Dessa vez, esse Star Drop Cá entre nós Podia vir coisa melhor Mas com os mil blings Eu comprei uma nova skin O Chuck Buster Crocodilo Que usa esse Crocodilo fofinho como arma Eu amei Mais uma partida finalizada E eu fui o craque dessa partida Jogando de mag Finalmente chegamos em Diamante 1 Liberei também o cartão de batalha Diamante E obviamente a recompensa Um Star Drop mítico Que me deu mil vales E com esses mil vales Vocês já entenderam Acabamos de subir pra Fama Marciana 3 Isso é um grande absurdo Você jogador de Brawl Stars Sabe bem do que eu tô falando Também liberei esse emote muito engraçado De um Planeta Marte Liga Diamante 2 Star Drop ranqueado Nesse Star Drop conseguimos liberar a skin Da Anitta Rui Show Eu amei essa skin, sendo bem sincero Diamante 3 Veio um Star Drop ranqueado Que só me deu 100 blinks Joguei mais um pouco E finalmente chegamos na Mítico Liberando cartão de batalha E também a recompensa que eu mais queria até agora Um Star Drop lendário Roletamos esse Star Drop E veio nada mais nada Squeak Batata Não fazia ideia que vinha skin como essa nesse Star Drop Mítico 2 Star Drop ranqueado como recompensa Sem blinks Mítico 3 Star Drop ranqueado novamente como recompensa Abri ele Ícone de jogador do Godzilla E finalmente chegamos na Lendária 1 Aqui o negócio tá ficando bom Novo cartão de batalha lendário E também recebi uma recompensa lendária Star Drop amarelo geralmente vem coisa boa Certo? Eu acho que nem sempre E até agora eu e o meu time estávamos completamente invictos E eu mostrei todas as partidas Pra você caramelo que duvido da minha palavra Chegamos na Lendária 2 E abri novamente um Star Drop ranqueado Sem blinks A partir da Lendária 2 o negócio começou a ficar bem complexo Porque nós já estávamos pertinho de chegar na Mestre E essa foi uma das partidas que eu fui de Jesse No modo pique gema E uma Jack amassou a minha cabeça Depois eu usei a minha torreta E eu que amassei a cabeça deles A torreta da Jesse junto com o poder de estrela que cura ela É algo extremamente apelão Juntamos até agora 4 gemas Derrotei a Rainha Gelada O tempo foi se passando Juntamos 11 gemas e saímos na corrida Era uma corrida contra o tempo 10 segundos nos restavam pra gente ganhar essa partida Ganhando ela Algo de muito bom iria acontecer E eu acredito que você já sabe o que Lucão foi o craque E também subimos pra Lendária 3 E adivinha só Star Drop ranqueado Que quando eu abri Fiquei frustrado Sem blinks cara Isso parece até uma sacanagem comigo Depois disso nós vencemos no modo roubo E ganhamos 34 pontos Novamente vencemos outro modo roubo Com meu último tiro E agora eu já tava muito perto de chegar na mestre Até eu jogar de Nita E encontrar um cara que tava jogando de Buzz Godzilla Eu era uma Nita Godzilla E o Buzz também era um Buzz Godzilla Foi uma batalha épica Ganhando essa batalha Eu já tava com 8.997 pontos E só faltavam 3 pontos Pra eu chegar na famosa Liga Mestre Então eu fiz uma print dessa tela E postei Pra mostrar pra todos os haters Que eu também era capaz de chegar na Liga Mestre Mas pra minha surpresa Apareceram pessoas Me dando dicas Lucão, usa o Spike na sua última partida Dá mais sorte na hora que for abrir sua recompensa Mas se eu usar o Spike e perder Aí não vou abrir recompensa Na minha última eu usei o Leon E ganhei mais de mil vales E agora tô na fama solar É, mas pra eu chegar na fama solar Vai demorar um pouco ainda Melhor não arriscar O Corvo é o lendário mais sortudo Se usar o Fênix Você vai renascer Uma skin da cinza A melhor de todas É, tá legal Esse daí chegou na bulha Absurda demais Mas dessa vez Eu não vou usar bulhas E vou seguir meu coração E ele diz que eu tenho que jogar Minha última partida No modo nocaute Pra fazer isso Eu e os meus amigos Ficamos procurando Até cair do modo nocaute E adivinha só Caia tudo Menos nocaute Hinoi se desconectava da partida E procurava outra Lembrando Que isso é arriscado Porque você pode tomar punição Mas finalmente encontramos Modo nocaute E o time inimigo Começou escolhendo os brawlers E esses foram os brawlers Que resultaram na nossa escolha Mico, Piper e euzinho aqui De kit E agora nós vamos jogar Pra jogar o modo nocaute De kit Só tem uma estratégia Se jogar nas costas Do seu companheiro Exatamente Eu fiquei invisível Pra tentar dar uma mitagem Mas esse Brock Já revelou a minha localização Tá legal Agora eu só preciso Ficar desviando Enquanto o Mico Faz as micagens dele Aquele Brock Já tá um pouco lascado Pulei nele Fui um pouco precipitado E eu e o Mico Acabamos morrendo Só restou a garota batata Que na verdade É o Golden Com a sua conta secundária Contra a Max Chamada Maurito É o Golden Contra o Maurito E o Maurito Tá na movimentação Cabulosa O cara só atrás De uma panela Desviando balas De uma Piper Isso é absurdo E a safe Foi se fechando E a batalha Ficando cada vez Mais complicada E pro meu coração Não aguentar A primeira batalha Nós perdemos Depois disso Eu segui o protocolo E o protocolo é Pular nas costas do Mico Mas calma lá Primeiro tem que imitar né Aquele Eugênio ali Tava dando sopa Então eu pulei nele A Max e o Brock Ficaram um pouco desesperados E começaram a jogar De uma maneira Tanto quanto bizarra Fui me aproximando Do Brock E pulei nele Fazendo duas kills Nessa partida A gente só precisava Derrotar eles Mais uma vez Pra ganhar um round Com sucesso Pra fazer isso Dessa vez sim Eu segui o protocolo E pulei nas costas do Mico É eu fui jogando Bomba de pelo de gato Para tudo que é lado Derrotamos o primeiro Eu fui eliminado Mas pra minha sorte A garota batata Vulgo Golden Derrotou todos eles Ganhamos o primeiro round E o segundo round Tava aí Com ainda mais emoção Esse era o último round E eu precisava mostrar Jogabilidade Mira cavala calibrada E também enganar Meus inimigos invisível Derrotei o Brock Pulei na max Acabamos com elas Em 10 segundos Depois a gente tentou Fazer uma partida Ainda mais rápida Minha ult Tava carregada Pulei nas costas do Mico Ele saiu fazendo Micagem Apliquei uma kill Apliquei duas kills Esperei a ult carregar E apliquei Três kills E fiz uma triple kill No nocaute E essa era a última partida Que faltava Pra eu chegar Na famosa Liga Mestre A última liga Do Brawl Stars E também abri A minha última recompensa De liga Que é o novo cartão De batalha Da Liga Mestre Extremamente Gansta Eu tô durão né Eu sei Tô muito durão Com esse cartão De batalha Muito obrigado E agora com 9.022 pontos Eu já poderia recolher O Stardrop Landário Que quando eu abri Me deu uma recompensa Mil blinks E essa foi a minha jornada Até a Liga Mestre E obviamente Eu tenho que agradecer De coração O Golden E o Brabão BS Que me ajudaram Com todo carinho do mundo Até chegar nessa liga Muito obrigado Meus amigos Espero que vocês tenham curtido E também Matado a curiosidade Do que pode vir mais ou menos Nas recompensas Até chegar na Liga Mestre Tô muito feliz cara Agora eu sou mestre Eu não posso me achar Porque eu sou só um caramelo Do interior Um abraço do Lucão Fiquem com Deus Tchau